Eu ando perdida A sós com o teu nome E a sós com a vida Que o tempo consome E agora sozinha Procuro-te e vem A verdade Mas tu já não vens E já não voltas E em minha dor Há saudade A tua lembrança Que os nervos acabam Em minha esperança Desespero e alma Agora sou Aquilo que tu fez Agora não sou nada Sou névoa de entrar É só névoa noite serrada E agora sozinha Procuro-te e vão Procuro-te e vão É verdade Mas tu já não vens E já não voltas E em minha dor Sou névoa de entrar Sou névoa Noite serrada E agora sozinha Obrigada.